Sou muito velho pra viver de música, ou sou muito novo pra viver de música. Aí os motivos são parecidos barra diferentes, né? É, e é engraçado que a gente escuta isso também de vários negócios. Tipo, tem uma pessoa uma vez, no MyLive, um cantor de 24 anos. Fala, já que tu não acha que sou muito velho? Nossa! Dei vontade de... Aí temos a pessoa de... Enfim, tem várias idades que as pessoas me falam coisas parecidas. Ah, eu acho, sinceramente, hoje em dia, ninguém tá muito aí pra tua idade, meu. Eu acho que você monta a sua turma, e você vai lá e fazer teu negócio. De repente, com 50 anos, tu vai ter todas as coisas que alguém que tá começando com 18 vai ter. De repente não, mas também você vai ter mais dinheiro, provavelmente. Porque você, normalmente, se você avançou um pouquinho, tu vai ter mais liberdade financeira que essa pessoa. De repente, tu tem uma cabeça que trabalhou um pouco mais. Tu sabe resolver melhor alguns problemas. Um adolescente tá pirando, aí você já passou pela vida. Então, enfim, é isso que você falou, né? Tem coisas que você vai ter que o outro não vai ter. E dos dois lados, enfim, é difícil saber quem tá mais na vantagem. Eu acho que no fundo... Desculpa, fala, fala. Não, são inseguranças diferentes, né? A gente tem, por exemplo, tem no curso Novo Cenário Musical, alunos mais velhos que têm muita experiência na música, mas às vezes têm uma inexperiência nessas tecnologias, rede social, essas mudanças que são muito rápidas hoje em dia mesmo, de tecnologia, de comunicação. E aí, por um outro lado, a gente tem alunos novos que estão super ligados na tecnologia e tal, mas têm inseguranças em relação à própria carreira à música. Sim. E aí a gente coloca aqui junto pra mostrar que a idade não pode te impedir, né? Você vai buscar o desafio que tá sendo colocado aí pra você nesse momento, né? Exato. 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 Mas eu acho que, tipo, e não tem uma coisa que se resolve mais fácil com uma outra, né? Não. Então eu acho que, tipo, eu acho que vem muito da motivação da pessoa, de novo. Pô, se você quer... E tem gente que começaram com 50 que conseguiu coisas fantásticas. Tem outras que começaram com 18 que conseguiu coisas fantásticas. É, o negócio é saber onde ir, né? É. E outra coisa também, vou ser um pouco coach agora, mas você também fez. A gente muda tantas vezes de vida, eu mudei muito de vida nessa vida, você também mudou muito de vida. Sim. Não sei se um dia a gente vai abrir o coração da Débora aí em cima de todas as mudanças de vida dela. Mas é, nada grave, gente, ela não tá fugindo da polícia, não. Mas é... De identidade não mudei. Mas é isso, a gente tem várias vidas hoje em dia. Eu acho que isso eu acho super legal. Então, pô, de repente tu era, sei lá, pô, eu era engenheiro, aí me apaixonei pela música, aí eu apostei minhas fichas lá e de repente vai dar super certo. Eu acho que... Sim. E aí, papo coach de novo, eu acho que vai dar certo aonde te faz feliz, meu. Porque quando tu trabalha feliz, pô, tu consegue muitas coisas. Agora, pô, aquele trabalho que eu tenho um aluno que é dentista infeliz pra caramba. Aí ele tá fazendo o dinheiro dele e tudo, mas aquele negócio dele tá corroendo por dentro, ele quer fazer outra coisa. Aí tu fala, pô, mas olha só, ele ganha um dinheiro bom. É, mas no fundo do fundo ele não tá feliz no que ele faz. O dinheiro não faz tudo, não. Eu acho que ele trocaria aquele dinheirão que ele ganha como dentista pra um dinheiro menor como fazendo música. Fácil. Eu tava lendo outro dia uma matéria falando o que ia acontecer com a humanidade se a gente começasse a viver mais de 100 anos, 200 anos. E aí tava sendo falado justamente isso, a gente ia acabar vivendo várias vidas, porque talvez ninguém fosse querer ficar assim no mesmo trabalho 200 anos, né. E aí eu fiquei pensando, puxa, mas a gente não precisa esperar viver 200 anos se você quer mudar do seu trabalho, né. Por favor. Claro que é muito, tem uma dificuldade, ninguém tá romantizando, mas é mais essa questão mesmo, de você buscar ali um objetivo, um trabalho, um planejamento, com todo esse preparo, né, pra realmente te levar pra esse objetivo. E aí na sua caminhada você vai ter dificuldades diferentes, que é o que a gente vê lá no curso Novo Cenário Musical, né, Jaque? Total. A gente tem alunos de todas as idades, alguns com facilidades em algumas áreas, dificuldades em outras, mas você sabendo o que você precisa aprender, qual tarefa fazer, nossa, fica muito mais tranquilo, né, um caminho que é difícil, mas é muito prazeroso, né. Total. E também a gente tem aquele exemplo da pessoa um pouco mais idosa, né, que tá quebrando tudo nas redes sociais e tal. Não vem como ela chorar, sou mais velho, não vou conseguir. Não, vem muito da história que você vai se contar. Se você olha pro Instagram e fala, meu, eu não consigo, você não vai conseguir. Agora se tu fala pra aquele negócio, meu, 50 anos de idade, já passei por muita coisa na vida, eu vou conseguir esse troço funcionar, tu vai conseguir. Eu comecei a mexer com coisas da internet em 2005, faz o que? Vai fazer 15 anos, vamos dizer. Então eu tinha uns 35, 40, tem pessoas que podem dizer, tava velho. Pra mim eu tô nem aí. e falo, meu, eu preciso aprender e todo... E, meu, quantas vezes a gente reaprende uma coisa dentro do nosso trabalho hoje em dia, né? Pô, chegou o Instagram, a gente teve que aprender Instagram. Agora chegou o TikTok, a gente tem que aprender TikTok. E vamos lá, vamos aprender. E no fundo, o fundo não é tão diferente uma coisa da outra. Quando você entende das coisas gerais, dos fundamentos, tu vai lá, tu adapta mesmo. E pronto, vamos pra frente. E justamente, você entendendo o porquê que você vai ter que aprender isso, já dá um alívio, assim, já vai mais fácil, né? Então você fala assim, ai, que saco, vou ter que... Agora, putz, agora eu já peguei o jeito do Instagram, vou ter que pegar o TikTok. Mas peraí, gente, o TikTok pode ter um monte de gente que não conhece, né? Exato. Olha, a gente vai atingir vários músicos que estão lá no TikTok, então vamos lá, já é um incentivo, né? Então é um incentivo porque a gente quer levar o conteúdo, então aí tem os objetivos, né? Então quando o músico pensar aí na própria música, vai tudo valer a pena, né? Tudo de trabalho. Total. Total.